Qual foi seu primeiro dia de trabalho? Deixa eu pensar aqui. Ficou sem saber o que fazia? Muita coisa pra aprender? Muita coisa deve ter acontecido, né? Eu vou te dar algumas dicas aqui para o seu primeiro dia de trabalho e também para a sua primeira semana, seu primeiro mês, tá? Então, acompanha aí que o vídeo vai estar bem interessante pra quem está na sua primeira semana, no seu primeiro dia, pra quem vai começar aí no trabalho, beleza? Beleza? Aproveitando, deixa de seguir a gente lá no Instagram. Vou deixar aqui abaixo, ó, arroba práticaenfermagem.com. Nós temos um canal no Telegram, vou deixar na descrição aqui do vídeo. E seja membro desse canal, se inscreva se você não é inscrito e faça seu comentário no final, mas já deixa seu like aqui agora, beleza? Vamos lá! Galera, então olha só. Primeiro dia de trabalho. O primeiro dia de trabalho, ele, na verdade, ele é muito ruim. Muito ruim. Você tá feliz porque você arrumou um emprego e, ao mesmo tempo, você tá perdido no setor, perdido no local, muita gente, você não sabe muito bem definir o que faz ali naquele local. Mas calma, fica tranquilo, tá? Algumas instituições, elas têm um programa chamado integração. Essa integração, ela acontece por 15 até 30 dias, depende da instituição. Algumas também fazem apenas uma semana de integração. Agora, veja bem. Essa integração, ela não necessariamente é dentro do setor que você vai trabalhar. Ele é mais pra você familiarizar a protocolos institucionais, normas, rotinas. Então, na verdade, o seu primeiro dia, realmente, você já tá fazendo, talvez, parte dessa integração. E você não vai assumir, de fato, o plantão. Você, provavelmente, vai entrar pra ser sombra de alguém. Aliás, alguém vai ser sua sombra. Enfim, você vai acompanhar alguém naqueles dias ali. Só que, como o nosso serviço, ele é muito corrido, pode ser que você fique um pouco assim, nossa, eu tenho que saber se tanto de coisa, é aquele papel, é aquele lugar, leva aqui, a checa ali, assina. Calma, fica tranquilo, que isso você pega com o tempo, tá? Agora, o que você precisa entender? Se você é técnico de enfermagem, você cuida de paciente, você vai administrar medicamentos, e vai existir algumas rotinas, fora dos pacientes, que precisam ser feitas, tá? Isso, o seu enfermeiro, ele vai passar pra você. Então, na verdade, você tem que pegar as rotinas de administrar medicamentos, de liberar prescrição, de fazer checagem de prescrição, anotação de enfermagem, tá? Então, é isso que você vai ter que ir pegando nesses primeiros dias aí. Então, é isso que, muitas vezes, você fica meio bugado, pensando como é que vai ser, mas isso é tranquilo, beleza? Você que é enfermeiro, você não vai assumir a unidade, só se tiver em estado caótico, precisando de enfermeiro e pegou você pra colocar lá dentro. Coisa que não deve ser feito, mas acaba sendo feito, principalmente agora em época de pandemia, né? Precisando de muitos profissionais e acaba não dando, não dá tempo de treinar, capacitar como deveria. O que que é o certo? O certo é você entrar no seu primeiro dia ali com o enfermeiro, ele vai estar fazendo as rotinas, e você tem que ficar de boca aberta o tempo inteiro perguntando as coisas, tá? Mas por que que você fez isso? Por que isso aqui? Como é que faz? Entendeu? Não é momento de você perguntar onde é o banheiro, que você quer comer, que você quer beber água, não dá tempo, tá? A nossa rotina era meia louca. Talvez a gente entra às 7 horas da manhã, e vai tomar café 10 horas da manhã, 11 horas. Tem dia que tá tranquilo, a gente toma café às 8. Então se você pegou um dia tranquilo, que você tava sendo acompanhado pelo enfermeiro do plantão ali, pegando a rotina junto com ele, e ele tomou café 8 horas, isso foi sorte, tá? Muitas vezes a gente não tem horário pra isso. Então não dá pra você, tipo, ah, eu preciso comer... Calma, né? Enfermeiro, na verdade, a gente tem aqui que priorizar o atendimento do paciente, e a gente acaba muitas vezes até esquecendo da gente, infelizmente. Mas no começo é assim mesmo. Depois a gente vai adaptando o nosso organismo às rotinas. Mas, continuando, existem muitos protocolos que você precisa entender. Por exemplo, aprazamento, quando você for entregar qualquer coisa pra alguém, provavelmente essa instituição tem algum tipo de protocolo. Porque some muito as coisas, quando não tem um controle, quando não tem segurança, fala que entregou, mas não entregou. Então pra evitar esse tipo de ocasiões ou de problemas, a gente acaba tendo protocolo pra quase tudo. Psicotrópico, de prescrição, de medicamento que chega. E você vai ver que muitas pessoas vão ficar atrás de você. Nossa, cadê a enfermeira pra assinar aqui pra mim? Porque tudo que chega, você tem que checar. Então você checa os kits dos medicamentos que chegaram, você tem que ir lá e checar. Por que isso? Porque assim, tanto a farmácia precisa de um respaldo, quanto você precisa de um respaldo. Então quando você entrega alguma coisa, você tem o seu protocolo. E quando eles vão trazer algo para o setor, que vai dar algum tipo de entrada, eles precisam de um controle. Então a gente tá sempre assinando e carimbando, assinando e carimbando. Então já coloca na sua cabeça, não pode faltar caneta, não pode faltar o seu carimbo. A gente tem muita coisa pra fazer durante o plantão. Isso eu tô falando de parte burocrática. Você vai fazer muita parte burocrática. Sem contar agora o paciente. Você tem que ir lá fazer anamnese, exame físico desse paciente, alguns procedimentos. Talvez o médico vai solicitar fazer um acesso central. Se for no UTI, você vai ter que preparar o material. Ah, vamos ter que intubar um paciente. Separar o material de intubação. Então assim, são várias coisas que precisam ser feitas ali no seu dia a dia. E você precisa ter esse conhecimento. Então é conhecimento de assistência e conhecimento de prática. Então não tem como estar separado. A gente precisa de tudo isso junto, beleza? Então isso faz parte do nosso cotidiano, da nossa rotina, do nosso dia a dia. Tá bom? Mas se foi o primeiro dia que foi turbulento, fique tranquilo. Assim será todos os dias. Você vai ter que começar a adaptar a um novo estilo de trabalho. Porque é um trabalho turbulento. Turbulento por quê? Nós temos que trabalhar resolvendo o problema do setor. Então é problema com o paciente, problema com o medicamento, problema com algum tipo de equipamento, problema com pessoas da equipe, problemas com outros colegas de outras equipes. Então nós estamos ali num local de liderança, de gestão, apaziguar conflito, resolver conflitos, tomada de decisão. Então assim, tudo isso você vai ter que desenvolver. Então acaba que sempre tem esse tumulto. E a gente precisa respirar fundo e falar assim, não, vou fazer o meu melhor plantão hoje porque existe um paciente que precisa. Então é isso que a gente precisa. Pegar todo o seu conhecimento teórico, pegar a sua prática, pegar a rotina daquele local e desenvolver muito bem. Beleza? Então galera, é isso, tá? Não tem muito o que pensar do primeiro dia porque você pode trabalhar em um pronto-socorro, um centro cirúrgico, unidade de terapia intensiva, clínica médica ou enfermaria. E cada local desses que eu acabei de falar, eles têm uma rotina, uma forma de trabalhar. E acredite, mesmo que você tenha experiência de UTI, se você for para uma UTI de um hospital Z, é diferente do hospital C, enfim. Então mesmo que você tenha experiência a primeira semana, o primeiro mês, ele é um pouquinho turbulento porque tem protocolos diferentes, rotinas diferentes, equipes médicas, equipes de enfermagem, né, que você está nela, equipe de vício. Então, acaba que a gente precisa adaptar a esse novo tipo de trabalho. Mas depois que você começa a trabalhar, você fica apaixonado por tudo isso e aí acaba sendo viciante, né? Você gosta de ir para o plantão, você gosta daquele movimento, daquele... de tudo aquilo que acontece. Beleza? Então agora eu quero que você coloque aqui nos comentários, se você já trabalha, as suas experiências com os primeiros dias de trabalho. Porque tem muitas pessoas que estão assistindo o meu vídeo que não estão trabalhando, porque ainda estão estudando, tem algumas pessoas já em processo, de processo seletivo, ou que vai ingressar no mercado. Então é bom que eles leiam o que vocês passaram aí, para eles pegarem também um pouco de experiência. Eu estou passando a minha contribuição, dando uma explanação geral, mas você que já tem aí um certo tempo de experiência, coloca as suas experiências com os primeiros momentos. Mesmo que a experiência não seja agradável, porque todo mundo tem que saber da realidade. Não existe mil maravilhas. A gente tem o nosso supercalço do dia a dia, tem várias coisas. Então, ó, coloca aqui abaixo, para os coleguinhas fazerem a leitura, beleza? Amanhã, às 17 horas. Amém. Amém.